O que? Eu sou o Vlad Oliver, já que a gente voltou uma série de passos e vai começar tudo de novo, eu já fiz alguns complementos aqui, vejam, o que é isto aqui? A primeira coisa aqui é trazer da Olimpia a dentadura dela e trazer os olhos dela, porque isto vai nos ajudar bastante na expressão, e não vai ser tão necessário a gente fazer aquelas cavas tão grandes como a gente tinha feito. E eu aproveitei também e trouxe a própria Olimpia, para a gente ter uma ideia, uma ideia meio e-corchê do que a gente tem que fazer. Então reparem uma coisa, primeira, vejam como são os músculos, como é que é a estrutura muscular, e olhem o tamanho do pescoço, este pescoço até me parece um pouco grande, mas olhem o nosso pescoço aqui como está enterrado. Portanto, eu precisaria, a primeira coisa que eu precisaria fazer, veja, eu vou fazer de forma bem grosseira, com o shift aqui, eu vou simplesmente, assim não, com o shift, eu vou mascarar isto aqui, ok, e mascarando isto aqui, eu posso simplesmente mover esta parte aqui para baixo, ok? Quanto? Alguma coisa que me dê um pouco mais de, já ainda não está bom, eu peguei muito aqui, vou selecionar novamente, com o meu alt, alt não, o meu ctrl e shift, não, quase nunca me lembro, ctrl e alt, aqui, ah, está uma desgraça, mas tudo bem, a gente pode, eu quase sempre esqueço, mas é bom, de certa forma, é bom para a gente vir aqui, vejam, blur mask, blur mask, é isso aqui que eu queria fazer, com isto eu posso mover, esta aqui mais para baixo, ok? De forma a ter uma conjuntura um pouco melhor aqui, vejam, de draw e move, eu consigo, diminuir aqui, vejam, vou tirar a máscara, para poder trabalhar o resultado disso aqui, hoje não, definitivamente não é um dia muito bom, mas, vejam que, isso aqui gerou um gogó, está errado, ok? Está muito máscara, também não quero que gere essas pontas aqui, uma vez que, o que que eu preciso fazer aqui, é, primeiro, fazer uma cava aqui, já estou indo muito grosseiramente falando, mas, é, fazer uma pequena cava aqui, ele resolve ligar o laser mouse, não sei nunca quando ele faz isso, porque, ainda vou descobrir, mas, muito, vejam, aqui assim, é importante a gente cavar como forma de desenhar melhor, ok? O queixo, a parte do queixo. E aqui, este negócio aqui, que gerou esta, esta esquisitice aqui, aqui, ele, na verdade, vou dar um clay aqui, vejam, eu estou apanhando um pouco com a arma, nós temos, opa, nós temos isto aqui, ok? Nesta direção aqui, com o tempo eu vou ajustar tudo, aqui, eu tenho, não, com este move, com este move aqui, aqui, eu vou abaixar um pouco isto, que ficou, umas mãos muito, ela ainda está um objeto voador, ok? Ainda estou com problemas relacionados a este, a este pescoço, este pescoço está muito manchado, ok? E eu vou ter que começar, estanda, vou ter que começar com o alt, a cavar aqui, para começar as linhas, da nossa saboneteira, novamente, ok? Vejam que eu posso cavar aqui, posso cavar aqui embaixo também, ainda está mal, mal cavado, mas de forma, a criar esta ossatura aqui, ok? Vejam que isto está muito ruim, eu ainda vou ajustar bastante isto aqui, aqui não é tão, eu vou precisar de um pouco mais de massa aqui, opa, eu estou errando muito na, no, no manejo dos, do equipamento aqui, ok? Talvez eu até, precisasse tirar um pouco, desta massa aqui, o pescoço está ficando velho, porque eu preciso aqui, desta, destes músculos, serem melhores desenhados, ok? Há uma série de coisas, que a gente deveria fazer, por exemplo, aqui nós temos um buraco, ok? Como vocês podem ver, a gente, criou um certo problema aqui com a, vou dar um move aqui, e o maior problema que a gente tem, de todos aqui, até o momento, é o seguinte, o ideal seria, conforme você vai trabalhando, esta musculatura feia aqui, você vai criando, e, uma coisa que a gente se esquece, com muita frequência aqui, é, dar um dynamash, ok? Shift e F, de forma que a gente possa ver com mais, propriedade, isso aqui, ok? Vejam aqui, aos pouquinhos a gente vai, ajustando, ok? Shift e F, e, ela já está, acho que está com muito pescoço, vou talvez reduzir um pouquinho, vamos olhar aqui, eu estou, vejam, para, a nossa amiguinha aqui, ela nem tem tanto pescoço assim, mas, uma das coisas que está acontecendo, é que, está tudo muito para frente aqui, nós vamos precisar jogar muito para trás, um pouco mais para trás, ok? Eu vou começar a fazer os ajustes, e, ao longo do tempo, eu vou explicar algumas coisas, que são, alguns truques novos, que a gente vai, precisar usar aqui, para, melhorar, a qualidade do nosso, andamento, por enquanto é isso aí, e nos vemos no próximo vídeo.